Olá, meus irmãos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal oficial da Adsa Brasil no YouTube. Eu sou o Fábio Filho e a partir de agora começa mais uma edição do nosso AdsaCast. A direção geral é do nosso pastor-presidente Galdino Júnior, pastora Liliana, a qual eu agradeço pela oportunidade e pelo apoio com esse projeto que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O nosso episódio tem um oferecimento da Work Motors. Você que deseja comprar o seu carro, trocar o seu veículo, a hora chegou. A oportunidade com o Work Motors tem facilidade no pagamento, tem financiamento. Olha, é uma loja completa com vários modelos de veículo e eu tenho certeza que vai ter um que vai te agradar. Você vai ter 2024 e um carro novo para viajar, porque agora a moda é viajar, tá bom? Então entre em contato nas redes sociais, pelo site, o telefone, a indicação aqui do nosso AdsaCast. E eu também quero falar do nosso patrocinador Christian Bank, que é um banco 100% digital. Olha que maravilha, né? A tecnologia trouxe essa informação, essa novidade. Então você pode ter um banco completo diretamente aí do seu celular, do seu smartphone, sem precisar pegar fila e falar com o gerente. Tudo online. Você pode baixar o aplicativo, é gratuito e abrir a sua conta. O Christian Bank, ele é um apoiador dos projetos da nossa igreja, tanto de missões quanto sociais. Então, cada movimentação que você faz ali, que você utiliza o cartão de débito, de crédito, você de certa forma está contribuindo com a nossa igreja. Baixe é gratuito. O convidado de hoje, ele é um pastor, líder de louvor, ele é professor também, ele tem mais de 25 anos de ministério de louvor e adoração. Vai ser um bate-papo muito legal. Eu tenho um prazer e alegria de receber aqui, nos nossos estúdios, Gerso Gonçalves. É isso aí. Salva de palmas aí, pessoal, por favor. E opa, é isso aí. Muito bem, é sensacional estar aqui, já me deixa muito honrado, honrado pelo convite. E é um prazer grande a gente estar junto para esse bate-papo, para esse momento. Tenho certeza que vai ser algo do céu aqui. Deus tem algo preparado para a gente também transmitir a todos aqueles que vão assistir. E já está sendo especial estar aqui. Amém, maravilha. Pessoal, hoje nós vamos falar desse livro aqui, ó. Dá um close aqui, por favor. Esse livro que foi lançado recentemente. Olha, eu fiquei até surpreso quando eu vi esse livro, uma capa muito bonita. Queria estar lá no dia do lançamento, mas não deu para ir, né? Mas eu quero aqui parabenizar o pastor, um livro que vai abençoar muitas pessoas. E não é só para quem canta, para quem é músico ou gosta de música. Não, é para todas as pessoas, porque todos nós louvamos e adoramos ao Senhor. Então está aqui esse livro, nós vamos falar sobre ele, tá bom? Ó, o Gerson Gonçalves, ele é marido, casado há 29 anos. Esse ano vai fazer 30 anos, hein, pastor? É isso aí, com a mesma mulher. Glória a Deus, por isso é importante, com a mesma mulher, né? Ele é pai, músico e pastor. É líder de louvor e adoração há mais de 25 anos. E durante sua jornada adquiriu conhecimentos e experiências de diversas culturas. E agora, de uma perspectiva madura, decidiu compartilhar um pouco de suas vivências, acreditando ser essa a sua grande missão de vida. Então esse livro aqui é um livro muito especial pela editora Viseu. Nós vamos falar sobre atmosfera. Mas antes, eu quero começar já falando sobre louvor e adoração, mas vamos para um lado assim polêmico. Existe hoje muitos fãs, né, de cantores, né? Antigamente, assim, na nossa época, cantor não tinha fã, né? Não tinha fã-clube e tal, mas hoje tem. Até as redes sociais acabou colaborando com isso. Hoje tem aquela disputa de quantidade de seguidores. E aí a mídia acaba fazendo essa comparação. Na sua opinião, qual é a maior cantora gospel hoje? Aline Barros ou Gabriela Rocha? Para começar, suave, suave, suave. É. Bom, o que nós podemos dizer é o seguinte. A gente tem... Sempre que a gente falar em cantores, a gente tem que pensar em duas questões muito importantes. Uma é você ser um cantor e tem muitas habilidades, muita capacidade técnica. Isso é o que demanda para um cantor. Você precisa de habilidade técnica. Independente de ser gospel ou não. Independente de ser gospel ou não. Porque se você canta e canta mal, quem está te ouvindo, porque você é um emissor e você tem um receptor, quem está te ouvindo, ele está esperando algo agradável, algo que valha também o ingresso, caso ele pagou, que vale o deslocamento e etc. E a gente tem que pensar também sobre a questão de ser um ministro de louvor. Então, nesse aspecto, ele precisa das duas coisas. Então, isso exige ainda muito mais. Exige capacidade técnica, mas exige também uma capacidade espiritual, profética. Então, se a gente for pegar dois nomes, e aí você vai, dentro desses dois nomes, só fazer uma análise da capacidade técnica, você vai ver questão de registro, questão de beleza, estética vocal. E aí, isso é muito subjetivo. Não dá para mim agora te colocar uma como mais e outra menos. Por quê? Porque isso depende também do receptor. Ele tem as suas exigências e, dentro disso, ele pode ou não qualificar uma pessoa. Para mim, isso aqui soa muito bem, para você não soa. Então, não dá para você colocar uma como mais e outra como menos. Mas os dois nomes citados têm muita capacidade técnica, muita habilidade, muito potencial, e têm muito de Deus também. Então, eu ficaria aqui em cima do muro. Tá certo. É isso aí. Mas qual que você ouve mais? Eu vou, para dizer a verdade, assim, eu já até estive em palcos, onde eu pude tocar com a Aline Barros, por exemplo. Então, assim, isso é um privilégio grande, e eu gosto muito das músicas, eu admiro os trabalhos, mas, atualmente, a gente tem cantado mais coisas das músicas da... Gabriela. Gabriela. Então, acho que hoje, tem uma pessoa que ela tem feito algumas versões, que é Josh Morales. Primeira vez que Josh Morales veio ao Brasil, eu ministrei com ele. E esse camarada tem um ministério fantástico na América Central. E agora está começando a chegar, a bombar essas músicas dele aqui no Brasil, mas, alguns anos atrás, a gente já cantava essas músicas. essa aproximação está ainda mais próximo do ministério da Gabriela, porque eu percebo que há uma identificação com tudo aquilo que está sendo cantado. Por exemplo, tem uma canção dele que é não há lugar mais alto. Não há lugar mais alto para você chegar do que estar aos pés de Cristo. Isso mexe muito comigo. Uma letra como essa. E agora ela está cantando esse louvor. Então, isso me aproxima muito do ministério dela. Eu, particularmente, gosto muito. Já também, até porque eu sou um admirador também como empreendedor do esposo. Sim. E então a gente acaba se identificando mais com a carreira, com o ministério atualmente. Mas eu acredito que as duas têm deixado marcas muito importantes para a música brasileira, para a música evangélica, de uma forma geral. As duas têm contribuído muito. E não tem como negar que a Aline Barros abriu as portas para a música gospel dentro do comércio secular, dentro da televisão, principalmente da Rede Globo. Então, não tem como tirar a Aline Barros da lista de uma das maiores cantoras gospel do Brasil. Exato. E aí que eu acho que... Eu acho não. Eu tenho a certeza de que faz a diferença essa capacidade técnica. Ninguém acende a lugares tão altos como ela conseguiu chegar sem essa capacidade. E aí o que eu vejo? Que Deus, Ele deu dons aos homens. E no momento em que Deus distribui esses dons, esse dom acaba fazendo muita diferença para abrir portas, para te colocar em lugares que você não chegaria sem esses dons. Então, assim, o dom que Deus nos dá, ele é muito especial nesse aspecto de abertura de porta. Por exemplo, para você ter lá, sei lá, tem um programa lá na televisão. O cara não vai chamar alguém que não tem uma voz qualificada, que não tem... Que tem só um são, né? É, só tem... Só a parte espiritual. Não vai chegar. Porque para alguns na igreja, não. Se tem um são, já pronto, está resolvido. Essa é, na verdade, uma fala bem perigosa, porque isso virou conceito, inclusive, virou cultura. Mas nós precisamos desconstruir isso, porque a própria palavra de Deus nos ensina que, se você pegar lá Salmo 33, 3, quando eu vou cantar, eu tenho que cantar bem. Está escrito, é Bíblia. Cantai bem. Então, significa que não existe essa possibilidade, não. Se é para Deus, eu vou entregar aqui qualquer coisa. Não. Cantai bem. Eu posso esticar um pouquinho isso aqui? Pode. Fica à vontade. Aqui é o Adsa Cast. A Adsa Cast. Está em casa aqui com as tuas. Me sentindo em casa também. Obrigado por essa liberdade. Sim. Mas o que eu diria para você, o Ministério de Louvor, se a gente ampliar um pouco esse papo, o Ministério de Louvor, ele faz parte de um todo chamado Ministérios Criativos. Dentro da igreja, o Ministério de Louvor, o cantar, ele está dentro do Ministério Criativo. E o Ministério Criativo, por sua vez, ele tem duas pontes muito importantes ali. Uma que é a arte e a outra que é o profético. Então, o que acontece? Dentro da questão da arte, nós precisamos muito de habilidade, nós precisamos muito de técnica, nós precisamos muito de qualidade. Até porque, se você colocar lá na igreja, uma pessoa, tem 200 pessoas na nave da igreja, e aí você coloca uma pessoa para cantar lá e ele canta, foi na cruz, foi na cruz, alguma coisa assim. O que acontece? Isso, para quem está ouvindo, é muito ruim. Desagradável. Desagradável. Então, isso não é legal. Então, a parte da arte, ela chama muito a gente para dentro do... Você precisa se qualificar. E nós precisamos disso. Agora, na parte do profético, você está ali como um facilitador. Você, como Ministro de Louvor, como um cantor, você é um facilitador. Sendo um facilitador, a unção é o suficiente. Por quê? Porque você está levando as pessoas até o trono, que é o profético, mas você também está fazendo uma adoração sacerdotal, que é trazendo aquilo que Deus tem até as pessoas. Então, isso é muito importante. Nesse caso aqui, a unção é muito especial. Mas tem uma questão. Mesmo a ponte entre as duas coisas já tem um problema, porque se Deus te der uma canção e te inspirar algo naquele momento, e você também não tem capacidade técnica, isso já vai te colocar em dificuldade. Porque, às vezes, pode vir alguma inspiração, de repente, de você cantar ali uma frase que o Espírito Santo gerou, mas você não tem capacidade para aquilo. Você não consegue fazer ali uma transição da melodia que já estava preparada para algo que o Espírito está gerando no seu coração. Então, nós precisamos desconstruir essa questão de que só a unção basta. Eu diria uma frase para você que eu gosto muito, tenho ensinado isso em muitos workshops e seminários, que a unção, a técnica, ela dá suporte à unção. Então, você precisa de unção, mas você precisa de técnica. A técnica dá suporte para a sua unção. Se você é alguém ungido, o que é ungido? Alguém que tem uma capacidade espiritual, mas se você não tem a técnica para dar suporte essa capacidade espiritual, isso pode ser perigoso e se perder também. Você cantou trecho de uma música, foi na cruz, foi na cruz. Antigamente, nas igrejas, tinha muito isso, essa questão de ah, irmãos, eu não ensaiei, mas como é para Deus mesmo, vamos cantar, né? Ou, ah, irmãos, eu não esperava oportunidade aqui e tal, meio que como se fosse para Deus, então eu posso fazer de qualquer jeito. Só que a gente observa que as coisas vão mudando, as informações vão chegando para as pessoas através da tecnologia, a internet, e aí as pessoas se tornaram mais exigentes em todos os aspectos da vida, relacionado a casa, a carro, a televisão, aparelho de celular, a rádio, a tudo. E isso também transfere para a igreja, então as pessoas se tornaram mais exigentes. Hoje a pessoa quer congregar numa igreja, onde tem um banco legal, onde tem um estacionamento, por exemplo, inclusive, quero até relatar isso aqui, a visão do pastor Galdino lá na ATSA Brasil foi ampliar o estacionamento, porque a igreja está crescendo, né? E é preocupante, você está indo para a igreja, você deixou seu carro lá na rua, aí você fica preocupado, meu Deus, quando eu voltar, será que meu carro vai estar lá? Então na ATSA Brasil não tem esse problema, tá bom? Então só deixar um adendo aqui. Então as pessoas se tornaram mais exigentes, com conforto, né? Hoje algumas igrejas da ATSA Brasil já tem ar-condicionado, né? Então uma qualidade de som melhor. E essa questão que você falou, se você quer ouvir alguém, que saiba cantar. Então as pessoas se tornaram mais exigentes. Você acha que é importante a igreja local ter um trabalho específico para os ministros de louvor, ou quem gosta de cantar na igreja? Porque eu sei que hoje na ATSA Brasil tem, né? Você acha que as igrejas, é necessário levantar um líder, alguém para cuidar dessa área, para não ficar só no espiritual, irmãos, vamos pensar no espiritual. Não, vamos aplicar a técnica. Aquecimento vocal, desaquecimento vocal e etc. Sim, exato. Eu acredito, é legal esse bate-papo nosso, porque a gente pode se aprofundar, a gente tem um tempinho, e a gente está falando aqui, nós dois já temos um certo conhecimento, tanto teológico, quanto musical também, e artístico. E aí a gente pode expandir essa ideia, isso aqui é muito legal. Eu acredito que isso vai edificar muitas pessoas. É o seguinte, primeiro, a gente precisa fazer aqui uma, construir uma linha entre esse momento que nós estamos vivendo, 2024, e o que você falou faz sentido, de que hoje as pessoas estão muito exigentes. Mas nós passamos por uma fase que essa exigência, o sarrafo desceu muito, desceu muito. Então, que foram algumas décadas onde se ouvia muito isso, não, aqui é para Deus, eu não ensaiei e vou fazer. Mas se nós formos um pouco mais atrás nessa linha, nós vamos perceber que a Bíblia, ela nos ensina, e a Bíblia se completa com muitas questões históricas e outros livros, e historiadores e teólogos, que afirmam que, no tabernáculo de Moisés, por exemplo, para você ministrar, no tabernáculo de Davi, no templo de Salomão, para você ministrar, você precisava de, no mínimo, 10 anos de estudo. Ou seja, então, o sarrafo desceu alguns anos atrás, algumas décadas atrás, subiu agora de novo, mas lá atrás, em tempos bíblicos, a gente tinha um sarrafo altíssimo. Por quê? Porque Deus, sendo excelente, Ele sempre exigiu, na mesma proporção, que as pessoas entregassem algo excelente. E todos os adoradores bíblicos, eles eram peritos. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas 25, se não me falha a memória, a memória é de que eram todos peritos. Então, se você pegar pessoas como Asaf, Gedutum, se você pegar Davi, todos eram craques, os caras eram muito bons. Eram os caras de hoje, os grandes nomes de hoje. Então, isso era exigido naquela época, para ministrar. E hoje, depois com o passar do tempo, aquilo, não, é para Deus mesmo, vamos fazendo de qualquer jeito, empurrando com a barriga. E hoje, as pessoas estão voltando a palavra de Deus. Isso diz respeito ao avivamento, voltando à forma original. E dentro dessa forma original, o nível de excelência agora é uma necessidade. E dentro disso, nós precisamos sim de pessoas que vão dizer para esses que pensam dessa forma, para Deus eu não ensaiei, vamos de qualquer jeito. Não, para Deus eu não posso entregar uma obra relaxada. Obra relaxada é maldição, acarreta maldição. Então, nós não podemos entregar. O que nós precisamos hoje? De pessoas qualificadas, que têm conhecimento, e conhecimento profundo, que vão formar outras pessoas. Isso diz respeito a discipulado. É uma coisa que Jesus ensinou. Isso é maravilhoso. As pessoas não podem, hoje, chegar na igreja e achar que somente o espiritual resolve. E outros também, outro extremo, somente o técnico resolve. Não, a junção das duas coisas. Então, precisa-se hoje de líderes de louvor. E quando você é um líder do Ministério de Louvor, pastor Fábio, e você não tem conhecimento técnico, você precisa se unir com alguma pessoa que tem esse conhecimento, para fazer preparação vocal, produção musical, arranjo. E toda essa parte, ela precisa de pessoas específicas nessa área. E essas habilidades que Deus deu, é muito especial. Porque quando cada um está na sua parte, fazendo a sua parte, a Bíblia diz que, então, a coisa começa a andar de uma forma muito celestial. E isso é o que nós precisamos. e eu observo que a pessoa que não é evangélica e ela vai ao culto, ela observa mais do que quem é da igreja. Certeza. Quem frequenta ali a igreja. Porque ela observa tudo. É. E eu acho que o louvor é algo que chama muita atenção de quem não é cristão. Esses dias eu vi um vídeo que viralizou, a mulher estava tomando uma cerveja e eu cantando o hino da Cassiane e tal, não sei o que. Aí a filha... Vou tomar um suquinho aqui. E a filha, ela estava filmando, falou, ó, minha mãe aqui, ó. Minha mãe estava tomando uma cerveja e eu escutando o hino da Cassiane, cantando e adorando, tal, tal, tal. Porque o louvor, de fato, é algo que chama muita atenção das pessoas, né? Então, aí, quando a igreja tem uma preparação, né, com um grupo de louvor, e você falou algo muito interessante, você falou sobre discipulado, você falou sobre conhecimento bíblico, porque tem músico ou ministro de louvor que acha que não precisa ler a Bíblia. Só precisa conhecer a letra da música. A gente já fala disso aqui, mas só pra gente não perder essa questão de quem vem de fora, quem está enxergando de fora. E o camarada, ele não está com aquele entendimento que nós temos. Meu Deus, que culto ungido, que presença de Deus. Ele não tem essa percepção. E aí, ele está olhando o quê? Ele está olhando a letra na projeção. se o português está correto. Ele está olhando o vocabulário dos ministros. Hoje, isso tudo conta e conta muito. Ele está olhando a postura do tocador. Ele está olhando a postura do tangedor, a postura do cantor. Porque tem pessoa que canta assim, Deus é bom. E aquela postura, assim, aquele corpo que, o corpo dela não reflete o que ela está cantando. muito menos corpo fala e muito menos a face, a fisionomia. Então, muitas pessoas com senho fechado, porque o senho fechado, ele conota espiritualidade, mas, na verdade, o senho fechado, ele atrapalha as cavidades de ressonância. Então, assim, são muitos detalhes que, às vezes, as pessoas desconhecem e, por causa disso, elas fazem algumas afirmações equivocadas. Então, quem está de fora, ele está observando todas as coisas e a gente precisa muito de qualidade, a gente precisa muito de mostrar a Deus de uma forma excelente. Como você falou, o pastor Galdino, por exemplo, ele tem essa visão. Ele tem até a noção musical, né? Sim. Se a gente for olhar para o todo da igreja, pô, quem está investindo numa reforma do banheiro para deixar um nível no banheiro, quando você entra, você fala, eu estou na casa de Deus. E isso se transfere para o musical, se transfere para a comunicação, para o social, para qualquer área da igreja, tem que ter esse nível de excelência. E, graças a Deus, Deus deu essa visão ao pastor Galdino, um pastor jovem, visionário, tem investido e a igreja só tem crescido. É isso mesmo. Porque as pessoas, elas querem estar num ambiente que elas se sintam bem. Claro que, nem todas as igrejas têm essa mega estrutura. Sim. Mas, isso que nós estamos falando, eu quero deixar até bem claro aqui para quem for assistir, você está falando de igreja grande, estou falando da matriz. Não. Esse cuidado, essa percepção, é para qualquer igreja, independente do tamanho dela. Porque é uma visão. Exato. E não é uma visão quantitativa, mas sim qualitativa. Essa que é a questão. Às vezes, você pode estar numa igreja ali de 5 por 15, no terreno da igreja. Isso não importa. o que importa é que você está oferecendo algo de alto nível. Isso é legal. Eu estou extraindo o melhor dos meus obreiros. Eu estou na pregação, extraindo o melhor que eu posso do meu conhecimento teológico. Então, essa é a questão. E aí, a gente vai para essa parte que você acabou citando, que é a Bíblia. hoje, nós enfrentamos uma dificuldade grande porque muitas pessoas, muitos músicos, não têm noção do que realmente significa o louvor, do que realmente significa a adoração. E uma das coisas, Fábio, algumas coisas estratégicas que eu quero te citar sobre o livro, a atmosfera. Uma delas, que nós fizemos um livro fino, não é um livro grosso, porque a gente fez um estudo, muitas pessoas, quando olham um livro grosso e não têm intimidade com a leitura, eles descartam, não vou ler. E existem os outros também, que quando olham um livro muito fino, eles falam também, ah, muito fino isso aí, pouco conteúdo. Eu vou ler um dia só. Só que o cara do pouco conteúdo, normalmente, eles são mais curiosos. Então, ele pega um livro com menos páginas e o que ele vai fazer? Ele quer ver o que tem nessas páginas. Então, a gente fez um livro nesse sentido. Segunda coisa estratégica do livro, vai ter muitos endereços, muitos textos bíblicos que não estão ali abertos. Por quê? Para que a pessoa faça uma leitura juntamente com a Bíblia. Eu quero estimular os adoradores a uma leitura paralela com a Bíblia. Porque a Bíblia é o que fundamenta e o livro o que complementa. Essa é uma visão. Terceira coisa desse livro, que é muito especial para mim é que a gente fez algo que é uma espécie de você, assim, tem algumas definições muito claras, muito claras, mas é para ser lida com calma. Por que esse livro é para ser lido com calma? Eu disse isso lá no lançamento. Porque existe uma distância, uma ponte muito grande entre saber e praticar. Então, quando eu escrevo sobre adoração e sobre louvor, na igreja, principalmente, eu estou passando informações, informações importantes, mas eu não quero que esse camarada só tenha informação. Eu quero que da informação para a prática, essa distância aqui vai diminuindo, vai diminuindo, até que isso se torne eu sei e eu pratico. Por exemplo, todo mundo sabe que dízimo é bíblico e é importante, mas nem todo mundo pratica. Então, entre o saber e o praticar a uma distância. E a última coisa que eu queria te citar sobre o livro, que é muito estratégico também, eu coloquei definições muito profundas, mas você vai perceber que todas elas com muita abertura. Eu não fui desenvolvendo o tema para fechar. Por que eu fiz isso, cara? Pensando em algo que o Espírito gerou no meu coração de que muitas vezes as pessoas elas ensinam, mas elas ensinam doutrinando. E há uma diferença gigantesca entre doutrinar e instruir. Quem instrui, ele está ensinando com inspiração. Para quê? Para que essa pessoa consiga absorver, mas que ela consiga continuar. e quem doutrina, ele está doutrinando de forma fechada, de uma forma tendenciosa, que não, isso aqui é o certo, pronto e acabou. E o livro não tem essa finalidade. O nosso livro, o Atmosfera, ele veio no sentido de que você aprenda algumas definições, tenha clareza de algumas coisas e que isso te dê possibilidade de continuar crescendo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, quando você conhece e tem essa abertura, não foi doutrinado, você pode acrescentar a revelação do Espírito Santo. Então, esses quatro pontos que eu queria te citar, mas fechando o que a gente estava conversando sobre a Bíblia. Gente, não existe como você operar no reino de Deus sem conhecer as instruções, as leis, sem conhecer a palavra. É a mesma coisa que você sair rodando por um lugar desconhecido e extremamente difícil e você não tem nenhum mapa, nenhum GPS. Uma hora você acerta e entra numa rua que tem saída, mas uma hora você vai para uma rua que não tem saída, uma hora você está num lugar perigoso, uma hora você está num lugar que pode se acidentar. Então, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamento, é chão, é bússola, é tudo para a gente. Vamos desafiar, aproveitar o AdsaCast, desafio a todos vocês, instrumentistas, cantores, adoradores, que cada dia mais a gente medite na palavra de Deus. É o que nos dá sucesso. Tudo isso que a gente está falando são experiências que você viveu e não foi da noite para o dia. Então, algumas pessoas que estão ali na igreja que te veem cantando e mandar até um abraço ao pastor Willian, que é o líder do ministério do AdsaPraise. Pastor Willian, estamos te esperando aqui, viu? Estamos te esperando aqui. Um abraço, pastor Willian. Ele que é o nosso líder, nosso pastor também, vice-presidente. E as pessoas te veem ali cantando ao lado do pastor Willian, às vezes até ministrando e não conhece a história do Gerson, né? Que é esse rapaz, esse moço aí, tal, esse jovem. Bonitão. Que apareceu, né? Do nada, né? Algumas pessoas imaginam, mas na verdade não. Você nasceu na Adsa Brasil, na Assembleia de Deus Santo Amaro. Você tem poucos irmãos, né? Não, muitos, muitos irmãos. Minha mãe teve 17 partos, são 14 irmãos, uma só falecida, então nós somos em 13 vivos. Eu sou o caçula, raspa do tacho aí de tudo isso. E quando eu nasci, meu pai já era pastor na Adsa Brasil. Então eu tenho... Pra quem não sabe, pastor... Pastor Alcides. Isso. Pastor Alcides. E... Tá firme e forte hoje, graças a Deus. Tá firme e forte, com 93 anos. Trabalhou ao lado do pastor João Galdino, depois do pastor Marcos, e uma época com o pastor Galdino Júnior também. E... E eu vivi aí todo esse tempo, então venho trabalhando pra Deus, mas nasci já, meu pai já pastor na Adsa. E aí, em 1986, pastor Fábio, eu fui levado pelo meu irmão, que é o pastor Zezé. Muita gente conhece aí também. É... Pastor Zezé, um abraço, pastorzão. Um abraço pra esse queridão aí, pastor Simônio, é um casal que eu amo muito. E ele me levou pra... Ah, do Jardim Malha, hein? Isso. E ele me levou pra Adsa Matriz, ainda na rua São Leônidas, porque o baixista da Adsa Matriz, que era o pastor Gessé, foi pro serviço militar. Ficou sem baixista lá, precisava de alguém que era a banda Nova Luz. O pastor Gessé que faleceu recentemente. Que faleceu recentemente. Um abraço pra pastor Alé, toda a família, né? Isso. Pessoa muito querida, um excelente músico, excelente músico. E aí eu cheguei lá com nove anos de idade, todo mundo falou, meu, e esse menino aí? O baixo era maior do que eu na época. E aí eu fiz o teste, fui aprovado, porque eu já estudava música. Com nove anos de idade? É, eu comecei a estudar com seis anos. Olha a importância, hein? Você pai, até nós que somos pais. O André, que tem uma filha que é cantora aí. É. Trazer a Belinha aqui qualquer dia aqui, viu? Vou, vou. Prazer ela. É verdade. Já ouviu a Bela cantar? Já vi. É, tem um talento ela. A gente tá conversando, negociando aí pra ela fazer um curso aí. É, irmão. É muito legal. Solta o bolso aí, André. Solta o investe na sua filha aí, André. Solta o bolso, fica guardando dinheiro aí pra aposentadoria, esquece aposentadoria. Isso é bom. E isso é muito legal você falar porque é importante pros pais também envolver os filhos na música. Sim. Eu nem sei se a igreja continua com o trabalho de músicos. Tá tendo aula de música? Voltou agora. Manda um abraço aí pro nosso guitarrista, o Anderson. Que é um dos professores, né? Um dos melhores guitarristas que eu já vi. Tem o Chau aí dos teclados, tem o Wagner da bateria. O Will no baixo. Tem também o que é o maestro agora lá, o... Ah, tem muitas pessoas aí. O Guilherme. Agora o Guilherme tá de volta na orquestra. Ô, Guilherme. Volta aí com os cursos aí, hein? Colocar o Arthur e a Manuela pra tocar. Tem uma coisa, pastor? Então é importante a criança... É o que a Bíblia fala, né? Sim. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Tem uma fala de um pensador grego, Aristóteles. Calma aí. Você vê que eu tô empolgado hoje. Eu viajei. É porque eu viajei e tô muito feliz. Vambora. Pra cima. É, viajar faz bem, pastor. Viajar faz bem. Em 30 anos de casado. Quem quiser pode me dar uma passagem aí. 30 anos de casado. Vocês vão fazer. Já vou indicar um lugar top. Quem quiser viajar e curtir umas férias, pode falar comigo aqui, ó. Pronto. Vambora. Mas vambora. Falando disso, a música, ela tem uma... Deus deu à música um poder muito sensacional. Poder de mobilização, poder de cura, poder de... conexão. Eu vou te contar duas coisas importantes. Uma delas é... Aristóteles, ele disse uma coisa sobre a música. Ele disse, deixe-me fazer as canções de uma nação e nem me importa quem faz as suas leis. Olha o que esse cara tava dizendo. E não é um camarada assim, deixa pra lá essa parte. Mas o que ele disse sobre a música é muito especial, porque ele estava reconhecendo o valor de Deus sobre a música. Ele estava dizendo, se eu escrevo as canções de uma nação, eu consigo discipular pessoas, eu consigo transformar pessoas, eu consigo incutir pensamentos, eu consigo mexer na cultura de uma nação, ainda que as suas leis sejam rígidas, porque a música tem essa capacidade. E aí tem uma coisa que é muito especial, a música, ela mexe, ela conecta pessoas. Eu tive uma experiência eu ganhei uma viagem pra Israel e a gente passando por Madri no aeroporto, a gente ia fazer aquelas conexões lá rápidas, né, de nove horas, dez horas. Terrível. E aí a gente tava no aeroporto de Madri e eu tava com o meu violão. Falei, cara, nós vamos ficar aqui nove horas, oito horas parado, vamos adorar, vamos louvar. E aí eu saquei do violão e tinha um apóstolo amigo que tava comigo, Paulo e a gente, Paulo de Tarso, e a gente tava ali com algumas pessoas e tinham mais ou menos seis a oito pessoas. Puxei o violão, comecei a cantar, aí começou a chegar um, chega o outro, chega o outro, de repente a gente já tava cantando uns quarenta minutos e já tinha ali mais ou menos quase uma centena de pessoas reunidas e pessoas do mundo inteiro que estavam passando por Madri naquele momento e aí de repente ouviu a melodia, não tava entendendo em português, mas aí de repente tinha umas pessoas ali que cantavam em hebraico, aí tinha umas pessoas que cantavam em inglês e a gente começou a puxar algumas canções e aí cada um de uma parte do mundo começou a puxar. Meu, aquilo trouxe uma atmosfera pra esse ambiente sensacional e Deus atribuiu a música muitas coisas, a música ela disciplina, a música ela trabalha a capacidade motora, a música desenvolve cognitivo, a música ela desenvolve muitas coisas de raciocínio, então quando você fala de colocar as crianças pra aprender música, não é só porque elas vão se tornar adoradores, mas porque como cidadão também vai acontecer um desenvolvimento em muitos aspectos da vida dessa criança, vão ser melhorados, aperfeiçoados porque a música ajuda muito nisso. Então desde os nove anos, desde os seis anos você estudava música? Estudava música e aí eu tenho alguns sonhos bem malucos, alguns eu já realizei, um era casar com uma mulher bonita, Deus me presenteou. Olha aí que bênção. Amém. E aí eu tinha sonho de casar cedo, casei cedo, eu tinha sonho de ser produtor musical, eu sempre quis, não sei porquê, mas eu acredito que Deus tinha colocado esse desejo no meu coração, Deus tinha um plano e um propósito para isso. Então desde cedo para ser produtor eu falei, meu, eu tenho que estudar. Minha mãe me põe na escola de música aos seis anos, com oito anos eu estava me formando no curso de violão. Só uma dúvida, era paga a escola? Paga, L e M. Meu Deus, em uma das melhores. E aí eu fiz ali, terminei o curso de violão, com oito anos eu comecei o curso de guitarra, que eu interrompi aos nove, porque eu tinha ido tocar baixo. Falei, já que eu vou tocar baixo, fui para o conservatório de contrabaixo. Depois saí do conservatório de contrabaixo, estudei teclado, estudei técnica vocal, aí estudei orquestração na Nipo Brasileira, estudei, fui estudando. E aí não parei mais, depois fiz duas faculdades de música, depois percebi que a arte estava envolvida com a música, aí fiz uma faculdade de artes, e depois me envolvi na comunicação, nessa parte do jornalismo, essa coisa toda. Então assim, eu fui percebendo um caminho, um propósito de Deus e dentro disso, Fábio, uma das coisas que mexe muito comigo é porque Deus tem um chamado para a minha vida. E a palavra de Deus, algumas pessoas chamam de emuná, que é quando Deus te dá aquela palavra que Ele te falou e você guarda no seu espírito e é isso que te motiva a fazer algumas coisas na vida. E a palavra de Deus no meu coração é eu te coloquei na terra para restaurar o tabernáculo de Davi. E quando você pensa no tabernáculo de Davi, você pensa justamente nisso, música de alto nível, adoração para todos os povos, um lugar onde tem adoração contínua, um lugar onde as pessoas vêm a todo tempo, tem uma porta aberta ali para essa atmosfera da presença de Deus num ambiente. Então, assim, eu trabalho a minha vida toda para isso, o meu sonho é esse, os meus objetivos maiores. Eu quero alcançar um milhão de vidas para Jesus até morrer. Amém. Então, o livro é apenas uma gota de tudo aquilo que você sabe. E eu quero até te parabenizar, quero até te parabenizar, porque com esse currículo gigante que você tem, que você acabou de falar aqui agora, e com certeza tem mais também, cara, eu vejo em você Jesus, eu vejo a humildade, eu vejo a simplicidade, e o melhor, quando você fala daquilo que Deus colocou no seu coração, você fala e os olhos brilham. Amém. E essa é a diferença, que às vezes a pessoa tem um cargo, a pessoa tem uma função, ela exerce algo no ministério que os olhos não brilham mais. Às vezes ela faz por obrigação, ou ela faz porque o pastor pediu, porque o pastor colocou, para agradar um, agradar outro, ou pior, às vezes faz reclamando ou falando mal. E toda vez que você citou sobre isso, sobre o livro, eu vejo os olhos brilhando, e essa humildade, porque eu nunca vi você, pelo pouco tempo que a gente conhece, chegando dando um carteirado em alguém, porque tem gente que gosta disso, ficar dando carteirada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e você conheceu o conhecimento, eu vejo você ali na sala, às vezes ensaiando com o teclado, na hora do louvor, da apresentação, eu vejo essa humildade, nenhum momento eu percebo, posso estar errado, mas eu tenho visto, que você não faz querendo se aparecer, ou mostrar para alguém que você sabe, não é diferente, então quero parabenizar você por isso, tenho certeza que o pastor Willian, o pastor Galdino, está muito feliz com o trabalho que você tem feito, com essa direção que eles também têm dado a você, que se não fosse eles, o direcionamento deles, a direção deles, nada estaria acontecendo hoje, na Adsa Brasil, e também na sua vida, então cara, isso é muito legal, parabéns mesmo. Porque uma das coisas que se opõem a um coração adorador, é o orgulho, então uma pessoa orgulhosa, ela vai ser privada da presença de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, então, e quando você vê a adoração acontecendo, algumas pessoas às vezes me perguntam, pastor Fábio, o que é adoração? É difícil explicar isso numa frase, sintetizar, mas eu quero aqui só colocar algumas coisas que eu acho que para a pessoa entender o caminho da humildade, porque não é uma questão do Gerson, mas é uma questão que o Espírito Santo precisa trabalhar nos corações, porque sem humildade, você não consegue chegar onde Deus quer te colocar, e não atinge o propósito, e aí a Bíblia diz o seguinte, que mesmo Jesus tendo forma de Deus, ele, lá Filipenses 2, ele esvaziou-se da forma de Deus, e ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou tomando a forma de servo, isso está lá do capítulo 2, do versículo 5, até o versículo 9, e aí a Bíblia diz que ele foi o quê? A partir do momento que ele se esvazia, ele se tornou alguém obediente, obediente até a morte, e morte fala disso, fala da gente se esvaziada de nós mesmos, dos nossos diplomas, dos nossos conhecimentos, para a gente ser uma pessoa mais simples, e obedecer, ele obedeceu até a morte, então, quando a gente fala, o que é adoração? A adoração é você ter um estilo de vida que é baseado no caráter de Cristo, isso é sensacional, e o caráter de Cristo, qual que era? Esvaziar-se, tem uma palavra, que é proscunel, que é uma palavra do Novo Testamento, que ela é prostrar-se, prostrar-se, e quando Jesus está falando que ele se esvaziou por completo, e obedeceu até a morte de cruz, é fala disso, de proscunel, de você se prostrar, o que é se prostrar? É quando você já não tem mais forças alguma, nem resistência alguma, agora é a tua vontade, Deus, é o que o Senhor quer, isso é sensacional, e a gente vê isso em Jesus, então, quando a gente fala, o que é adoração? Adoração não é aquele momento do louvor no culto, adoração não são os atos que a gente realiza, essa é a ponta da linha, mas adoração diz respeito ao quê? A você se esvaziar, a você ser servo, que eu escrevo sobre isso, avodar, avodar, que é ser servo, servir, e você tomar essa forma de Cristo, que é se esvaziar, se prostrar, e então, a partir desse momento, tudo que você faz na sua vida, glorifica a Deus, mas por que que glorifica a Deus? Porque o seu coração, já é um coração que se esvaziou, e você já está prostrado, e você é um servo, a partir daí, o que você faz, então glorifica o nome do Senhor. Olha, esse livro, é o livro Atmosfera, do pastor Gerso Gonçalves, eu já quero que você fale, como é que a pessoa faz para adquirir esse livro, porque tudo aquilo que nós estamos falando aqui no Atzakeche, essas informações, e muito mais, estão dentro aqui desse livro, só para você ter uma ideia, tem aqui, eu abri o livro, apenas foliei o livro, e abriu aqui numa página, e caiu exatamente naquilo que a gente está falando, em meio à adoração, o fraco é fortalecido, o angustiado se levanta, na luta tem vitória, a guerra nos faz mais que vencedores, o opresso é liberto, o enfermo é curado, está aqui, está aqui, é o que nós estamos falando, em meio à adoração, agora, o que é louvor? O livro vai falar sobre isso, o que é adoração? Louvor é arma de guerra, celebraio, gratidão me faz feliz, reunidos como igreja, determine em qual cenário você quer viver, isso aqui é o sumário do livro, não vai dar tempo da gente falar tudo do livro, não vai dar tempo, a gente pode até marcar um outro dia aqui, para falar mais sobre o livro, mas o intuito aqui do nosso AdsaCast é justamente isso, é instigar você a mexer para despertar em você esse interesse de querer se desenvolver ministerialmente, porque é muito importante a gente ter pessoas na igreja que estudam para ser médicos, advogados, juízes, jornalistas, comunicadores, publicitários, é importante que a igreja faz parte da sociedade, a sociedade faz parte da igreja, mas quem tem um chamado de Deus para o louvor, para a música, também precisa se dedicar tanto quanto você se dedicaria lá fora, aliás, ou até mais, ou até mais, porque às vezes eu via isso na igreja, as pessoas se dedicando tanto ao profissional e pouco na igreja, então a gente precisa, você precisa pelo menos igualar, a Bíblia fala que tem que buscar primeiro o reino dos céus, então a prioridade deveria ser o reino, mas se não dá para ser a prioridade, mas que venha pelo menos igualar, pelo menos ali o mundo espiritual, o mundo natural, o mundo profissional, então esse livro, ele vai abordar esse assunto, e mais uma vez eu quero repetir, não é um livro que é para só quem trabalha com a música, é um livro para qualquer pessoa, porque todos nós somos adoradores, Jesus diz na sua palavra, eu procuro verdadeiros adoradores, e a Bíblia é muito poderosa, quando Paulo disse que o culto é racional, então você adora, tem que saber por que você está adorando, o que é adoração, e às vezes muitas pessoas nem entendem isso também, e é um livro aqui de 75 páginas, então quem tem prática de leitura, você lê num dia só, muito rápido, então é um livro muito bom, é um livro para ser lido com calma, porque ele tem algumas questões aí, umas definições bacanas, e a pessoa pode aí ter um tempo de meditação, e de reflexão. Como é que faz para adquirir o livro? Adquirir o livro, ele está na Amazon, ele está na americanas.com, ele está na Apple, ele está, para quem está fora do Brasil, tem umas livrarias na Europa, COBE, que a gente colocou também, e aí a gente tem aí, também o Gerson Gonçalves S, que é um perfil do Instagram, a pessoa também pode mandar Gerson Gonçalves, e um S a mais, Gerson Gonçalves S. Gerson Gonçalves, esse Cedilha aqui tem mesmo, seu nome ou não? Tem, é o do nome, mas no perfil vai estar sem o Cedilha, não sei, mas no seu tempo, é Cedilha, é Cedilha, porque ele do pastor do Zezé também, não é? Isso, é que alguns, como são muitos filhos, dependendo do dia, o pai registrou com S, dependendo do dia, com Cedilha. Tá certo, é o homem, tá vendo, é isso aí, é isso aí, tudo igual não, tem que mudar aqui, tem que ser um diferente do outro, é verdade, tá bom, então está aí o livro na Amazon, mais qual você falou, na Apple, americanas.com, a pessoa procura como, Atmosfera? Atmosfera. Tá, e se a pessoa quiser um livro autografado, como é que faz? Então, ela pode me pedir também, a gente pode enviar por Cedex, correio, Instagram, arroba, arroba Gerson Gonçalves S, Gerson Gonçalves S, ou ir até a Igreja Matriz, e pegar diretamente com você. Se ele for na Adsa Matriz, ele vai poder ter um livro autografado, e tirar uma foto também, tirar uma foto, a minha foto e meu autógrafo, mais 5 reais, ele anda em qualquer ônibus de São Paulo. Olha que maravilha, hein? Aqui, entre os tópicos aqui, o louvor é arma de guerra. Por que o louvor é uma arma de guerra? Olha, quando eles vão para a maioria das batalhas, na Bíblia diz que os levitas naquela época, e a gente diga-se de passagem aqui, que nós não somos mais levitas. A dispensação agora é outra, os levitas foram para o momento das tribos. Nós seguimos algumas características dos levitas, mas não somos mais levitas. Nós somos adoradores do Cordeiro. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, Ora, mas vindo Cristo, nosso sumo sacerdote, efetuou por nós uma redenção eterna. Então, agora os levitas cumpriam rituais, a gente não cumpre ritual. Agora, nossa adoração é no nosso coração. E aí, vamos voltar para a pergunta, qual que era a pergunta mesmo? A pergunta é a seguinte. Porque é arma de guerra. É, porque é arma de guerra. Porque Deus deu alguma estratégia, coloque os adoradores, coloque os levitas na frente. E aí, Deus, nesse momento, Ele muda uma coisa, porque até então, o povo adorava muito, pelo que acontecia. Então, mediante os resultados, vamos celebrar, vamos dançar, vamos louvar. Mas aqui não. Ali, Deus coloca uma condição muito específica. Me adora, e eu faço. E isso serve para a gente até hoje. A gente precisa aprender que, em meio às nossas guerras, às nossas lutas, nós precisamos adorar, nós precisamos louvar. E enquanto nós fazemos isso, Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, Ele traz solução, Ele traz a cura, a libertação, Ele dissipa as trevas. E é isso que acontece. Mas nós precisamos entender, que é, vamos louvar. Algumas pessoas, talvez, pastor Fábio, não enxergam que, algumas harmonias que você faz no instrumento, que algumas batidas que você dá nos tambores, que isso são como marteladas, marretadas no inferno. Tem uma coisa muito especial, que a gente poderia citar aqui rapidamente. A Bíblia diz lá em Ezequiel, que quando Lúcifer foi criado, no mesmo dia foram criados os tambores, alguns instrumentos. E quando você começa a estudar um pouco mais, se aprofundar, a Bíblia vai falar, e os historiadores vão juntar aqui, que quando Ele se movia, saía sons pelo corpo, pelos movimentos que Ele fazia, que algumas pessoas chamam de louvor ambulante. Ou seja, quando Ele se movia, onde Ele estava, aconteciam sons. e hoje não é diferente. Onde nós estamos, nós podemos estar conectados à mesma fonte geradora, que é Cristo, em qualquer lugar. E por onde nós passamos, nós estamos levando esse louvor, que traz essa cura, que manifesta Jeová Jirê, que traz ali provisão, que traz libertação. Então é muito especial quando a gente entende isso, porque a gente entendendo que Deus criou o Lúcifer, os tambores no mesmo dia, do que nós estamos falando. Que há um poder atribuído a esses instrumentos. E quando um adorador, ele toca, ele executa esses instrumentos, isso são armas espirituais muito poderosas para dissipar as trevas. Nós temos o exemplo na Bíblia de Saúl e Davi. Quando Saúl estava mal, o que ele fazia? Chamava Davi. Davi vai tangendo a harpa, enquanto ele ministra a presença de Deus naquele ambiente, muda a atmosfera e isso faz com que todas as trevas encrostadas naquele lugar, impregnadas na vida de Saúl, que elas fossem repreendidas. Então é uma arma poderosa. Se a gente pegar Paulo e Silas na prisão, eles estavam presos, de repente eles começam a louvar, as estruturas da prisão, elas começam a estremecer. Por quê? Por causa do poder que há no louvor e no coração de um adorador. Por isso que em outras religiões, esse negócio de tambor também é algo muito forte, também é uma referência musical para eles? Sim, com certeza. E a gente levaria aqui muito tempo para falar só disso. Mas, por exemplo, quando você faz algumas conexões que a gente chama de células rítmicas, dependendo da célula rítmica que você toca, você está fazendo invocações a determinados espíritos. Então é muito perigoso quando você põe alguém, por exemplo, para tocar percussão na igreja e você não ministrou o coração desse adorador. Porque ele pode estar trazendo células rítmicas que ele aprendeu em outros lugares e trazendo isso para dentro do culto a Deus. E isso pode se tornar muito perigoso. Você falou algo interessante sobre um músico, um adorador que está em um ambiente religioso ali, que está fazendo algo para Deus, misturar algo que não é para Deus. O músico, o levita, o cantor, você falou que não tem mais levita, mas o cantor, o artista, ele é músico declarado, ele canta para Deus, ele canta na igreja. mas ali quando tem uma festa, aí quando tem uma festa, aí ele canta uma música, um pagodinho, um pop, um rock, ou participa de eventos paralelos com músicas seculares. O que você pode me falar sobre isso? Porque eu sou leigo, e aí eu já fui muito criticado, porque eu falei e tal, e tal, e tal. Mas na sua visão, a pessoa que é músico da igreja, a pessoa que canta na igreja, que faz parte do grupo de jovens, das irmãs, do louvor, ela pode se misturar em outros eventos seculares, cantar, e como é que é? Sua visão sobre isso? É muito complexo, muito complexo, mas eu vou tentar algumas coisas aqui que a gente pode clarear o nosso entendimento. Certo. Mas uma das coisas que o sacerdote usava, o peitoral, ele vinha com o quê? Com uma descrição consagrada ao Senhor, santo ao Senhor. Certo? O que significa isso? Que aquilo que é consagrado ao Senhor, é consagrado ao Senhor. Não dá para usar para outra coisa. Tem um propósito. Um propósito. E uma vez que você, então, se dedica a ser um adorador, e você tem uma função na casa de Deus, você é consagrado ao Senhor. E agora já não há mais uma mistura. Mas tem uma questão muito importante, que nós não podemos fechar essa parte. Existe a questão profissional, por exemplo, no caso da música, você é um profissional da música, você precisa atender qualquer demanda. Você não pode, eu como professor de música, eu não posso fechar o meu instituto não, aqui não vai entrar a pessoa da religião tal. Isso é segregação. Eu não posso fazer isso. Mas, eu tenho que estar preparado para ser luz para as trevas. E não as trevas me contaminarem. Então, é aí que está a grande questão. Se eu estou preparado para ser luz para as trevas, então eu consigo, o quê? Fazer esse trabalho profissionalmente, sem essa mistura. Agora, tem muitas pessoas que elas vão para esse ambiente e elas não vão ali, eu vou chegar lá e mudar esse ambiente, mudar a atmosfera. Eu não vou ser luz. Eu não vou estar posicionado. Aqui fora, eu sou uma outra coisa. Esse aí é o perigo, porque aí nós entramos no dualismo. O que é o dualismo? Na igreja eu sou uma coisa, fora dela eu sou outra. Aí é perigo total, descambou. Então, o que nós precisamos entender é, como profissional, eu atendo as demandas. Mas, agora, eu tenho que entender que a música tem alguma coisa a mais do que o profissional, que é a questão do ministério. E nesse aspecto, eu preciso estar pronto quando eu estiver aqui fora para ser luz aqui fora e sal da terra. O que significa isso? Quando eu chegar aqui para tocar numa banda aqui fora, os camaradas daqui vão ouvir de Jesus. Eu vou evangelizar, eu vou orar por essas pessoas, eu vou transformar pessoas aqui. Agora, se eu venho daqui para cá e nada aconteceu aqui, aí não faz muito sentido. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu, respondeu. É que você foi para os dois lados, relacionado ao músico profissional e a pessoa que está dentro da igreja, que faz parte do ministério. Mas, eu acho que ficou claro para quem está em casa. Agora, eu não canto. Certo. Eu não faço parte de nenhum ministério da igreja, mas eu sou cristão. Certo. Eu vou à igreja, eu frequento, tomo santa ceia, eu me batismo, sou batizado. Enfim, eu posso ouvir música secular? O reino de Deus, para mim, não é um reino de não pode. Não é um reino de não pode. Não é um reino de regra. O reino de Deus, para mim, é... Eu sei quem é Deus, eu amo tanto a Deus, que isso não combina comigo. Mas, se combinar com a pessoa? Então, se combina com a pessoa, significa que eu ainda não estou no reino de Deus. É simples assim. Então, a Bíblia diz assim, fica bem em você o louvor. Por que fica bem em você? Porque combina com você o louvor. Se combina comigo o louvor, é porque eu estou no reino de Deus. Agora, se eu estou no... Digo que eu estou no reino, mas tudo que está acontecendo aqui, no mundo em geral, aquilo ali, para mim, não é um problema? E aí, eu não estou no reino. Talvez eu esteja me enganando. Mas é um tema polêmico. Não, muito polêmico. E eu quero voltar aqui para a gente falar sobre isso. Vou te fazer uma citação. Não é pergunta por aquilo que eu sei, porque eu tenho a minha convicção. Sim, claro. Mas que eu já ouvi de muitas pessoas o que não tem nada a ver. Eu não, vou te dar um exemplo bíblico. Eu acho que ajuda. Acho que ajuda. A mulher de... A mulher samaritana em João capítulo 4. Por que que a mulher samaritana em João 4, ela estava totalmente perdida? Por que que ela estava totalmente perdida? Ela estava totalmente perdida justamente por causa disso que nós estamos conversando agora. Quando existe a divisão do reino do Sul e do Norte, depois da morte de Salomão, o que acontece? Os samaritanos começam a dizer não, o lugar de adorar é aqui. Sim. E o que que eles começam a adorar? Eles começam uma adoração que foi rejeitada por Deus. Porque eles colocam os bezerrão lá, falam, ó, esse foi o Deus que tirou a gente lá do Egito. E os outros, por outro lado, existia ali o povo que ficou de Judá, que estava lá em Sião, em Jerusalém, no templo. O que que eles estavam fazendo lá? Adorando e dizendo assim, não, a adoração é aqui. Olha a confusão que isso virou na mente de uma pessoa que estava entre as duas coisas, transitando ali. O que que essa mulher tinha no coração? Cara, o que será que é a adoração verdadeira? Quem será que é o Deus verdadeiro? Quando você não tem as definições do quem é Deus, quando você não tem a revelação de quem é Deus, você entra em parafuso, em colapso. E nessa dúvida é onde o inimigo atua, porque a dúvida também é o oposto da adoração. E aí essa mulher estava totalmente perdida, perdida com seus problemas psicológicos, emocionais. Ela já não tinha mais marido, ela estava perdida em tantas questões, mas principalmente na religiosa também. Por quê? Por causa de uma adoração que estava ali contaminada. Uma adoração que estava contaminada. Tem um cantor secular, eu vou dar um exemplo de um cantor. Não vou citar o nome dele aqui, até porque eu vou me encontrar com ele essa semana. Não quero me queimar com ele. Ele era da Igreja Batista, saiu da Igreja Batista, mas tem um dom. Ele começou a compor músicas. As músicas dele são músicas românticas. Falam de amor. E ele está fazendo o maior sucesso no Brasil. Ele está vindo para São Paulo, essa semana a gente vai se encontrar. Conheci ele no Nordeste. Vamos lá. O cristão, pode ouvir a música dele ou não ouvir? Olha só. Porque, tipo assim, eu te convido aqui a fazer um bate-papo, um podcast, para falar. toda a música do mundo é do diabo? Você não precisa responder. Nós vamos marcar aqui um podcast. Certo. Beleza, equipe? Vocês combinam aí? Pode ser? Só para falar sobre música. Sim. O que é de Deus, o que não é de Deus. Porque isso é algo que existe uma certa confusão nas igrejas. Sim, muita. Existe isso. O que eu posso ouvir, o que eu não posso ouvir, aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir. Principalmente no meio dos jovens, você vê que tem um negócio muito aberto, algumas pessoas têm perdido a referência e não é falado sobre isso. Em reuniões, em palestras, é aquilo que você falou, é muito doutrina. É doutrinário. Doutrinário, né? Tipo assim, não pode e não pode porque não pode. Não se explica porque que não pode. E com o seu conhecimento, eu acho que isso aí vai abrir a mente de muitas pessoas porque o que há por detrás disso, não é? Porque aparentemente não tem nada a ver, mas a gente precisa aprender. Então, sobre esse rapaz, é um jovem, é um bom menino, cresceu na igreja, acho que até frequenta a Igreja Batista ainda, mas ele começou a compor músicas românticas, falando de amor, tal, tal, e estourou no Brasil inteiro. E aí, eu sou casado, estou com a minha esposa, estamos viajando, pegando as estradas, e aí, é errado? Eu ouvi ou não? Eu vou ficar no novo som mesmo, eu posso ouvir? É como eu te disse, é legal, assim, é muito bacana o que você puxa aqui e muito forte também. Presta atenção, algumas respostas aqui. Tá. Como eu te falei, eu não gosto de ser esse cara que fecha, eu gosto de deixar em aberto. e o Espírito Santo vai convencendo e trabalhando. Sim, claro. Mas, primeira coisa, o louvor a Deus, ele é teocêntrico, ele é cristocêntrico. Se a música não fala de Jesus, não remete a Jesus, ela não é louvor e não é de Deus. Ponto. E é isso aí. Existe uma outra questão que é, o adorador, ele pode gerar coisas a partir dele que não estão sendo canalizadas para a igreja, para a eclésia. Sim, para o culto ali. Exato. Mas ele pode estar gerando coisas que estão aqui, no meio do empreendedorismo e assim é uma música também. Ele pode fazer essa música. Mas, o que nós não podemos confundir é que o culto o culto que é separado ao Senhor, que é santificado ao Senhor, eu não posso trazer essa música que ele gerou aqui para um outro ambiente e eu vou jogar isso aqui para dentro do culto. Não, o culto ao Senhor é santo. E se da mesma fonte não vai jorrar. Água, mar, não pode. Então, o que esse adorador está gerando para fora, ele pode gerar coisas para fora. Mas, o que ele não pode é fazer essa bagunça, entre o santo e o profano. E aí, o que ele gerou para cá, não, eu vou usar aqui agora. Isso não pode acontecer. Porque o que é de Deus é de Deus e está separado. bom, queria falar muito sobre isso, sobre esses temas, inclusive temas que estão aqui no livro Atmosfera, do pastor Gerson Gonçalves. Então, você que quer se aprofundar mais na questão da adoração, você pode adquirir esse livro na loja da Amazon ou da Apple ou lá na igreja, presencialmente também, você pode procurar o pastor, ele sempre está nos cultos de quinta e domingo, né? Sim, é isso aí. E tem o Instagram também, né? domingo de manhã. E eu quero, nós já estamos encerrando? Estamos encerrando. Posso fazer minhas considerações finais? Opa, com certeza. Primeiro, agradecer o seu convite, agradecer os pastores da igreja, a liderança, agradecer esse time maravilhoso aqui. Fiquei muito à vontade, é muito bom estar aqui. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas eu quero fechar aqui com algo que veio no meu coração agora a respeito do seu questionamento. É o seguinte, gente, a fé vem pelo ouvir. E se a fé vem pelo ouvir, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. É pecado ouvir determinadas músicas que não são as músicas do louvor? Não é pecado. Mas se a fé vem pelo ouvir, eu posso ser influenciado por aquilo que eu estou ouvindo. Então, eu preciso ter cuidado com isso. Salve de palmas aí, por favor. Glória a Deus. Aprenderam aí? Eu aprendi aqui. Anotei tudinho aqui. Bom, é isso aí, pastor. Muito obrigado. Que Deus abençoe aqui a sua vida, a sua família, a sua esposa que está aqui. Sempre uma alegria estar aqui com toda essa equipe maravilhosa. Agradecer ao pastor Galdino, a pastora Liliana também, pela liberdade de estarmos aqui. E tendo essa conversa, como a gente falou desde o início, o objetivo do AdsaCast é isso, é edificar vidas. Eu tenho certeza que esse bate-papo contribuiu, ajudou muitas pessoas, questões que algumas pessoas tinham dúvidas. Inclusive, se você tem alguma dúvida a respeito daquilo que nós falamos, deixe aqui nos comentários, tá bom? Porque aí no próximo podcast, de repente o pastor Gerson pode responder essas indagações, tá bom? Pastor, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Uma honra. Amém. Pessoal, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e eu quero aqui agradecer ao Ork Motors, que é parceira aqui do nosso programa. Agradecer ao Jefferson e toda a equipe dessa loja maravilhosa, tá bom? Nós deixamos aqui o contato, o site, as redes sociais para você que procura trocar o seu veículo, viu, pastor? Quando quiser trocar o seu carro, entre em contato com o Ork Motors, você pode dar ele de entrada, você pode fazer uma boa negociação. Eles avaliam o seu carro muito bem, tá bom? E aí você pega um carro mais novo, enfim, tem vários modelos, vale muito a pena, tá bom? E um preço camarada. E o principal é uma loja de confiança. Uma loja que você vai ter problemas ou dor de cabeça no futuro, tá bom? E o Christian Bank é um banco digital, tem aquela facilidade que eu já falei no início de você resolver tudo aqui no seu celular, né? Você também pode fazer pedido do cartão de crédito, olha que maravilha. Tem um cartão de débito, você pode fazer PIX, transferências. Olha, tem as melhores taxas do mercado, vale muito a pena. E para você abrir a sua conta, é gratuita. Então, baixe aí agora o aplicativo, faça o download e abra a sua conta no Christian Bank. Falando em aplicativo, tem o nosso aplicativo da Adsa Brasil. Olha que maravilha. Você já baixou o aplicativo? É gratuito, tem ali mensagens do pastor Galdino, tem a nossa rádio 24 horas, tem devocionais, tem vídeos, tem agenda da igreja, tem a carteirinha de membro digital. Olha, gente, é uma novidade que chegou na nossa igreja e as pessoas têm baixado o aplicativo, têm sido muito abençoadas, têm pedido de oração. Nós temos recebido ali na rádio, todos os dias pedidos de oração, pastores estão orando, ministrando. É algo fantástico, maravilhoso, principalmente para você evangelizar. Então, se você não baixou ainda, vai lá na loja do seu celular, na Apple ou no Play Store e baixe gratuitamente. Tá bom? Adsa Brasil. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem estaremos de volta aqui para mais uma edição do AdsaCast. Valeu!